Você acha que quando você fala da sua carreira de caster e você fala dos atletas em si tem muitas histórias ali que você vê que merecem mais destaque, pessoas às vezes que estão se destacando dentro de um time mas tem uma história toda curiosa ali por trás daquela pessoa, até pela sua experiência de ter sido quase pro player, você destacaria histórias ali que às vezes passam batido enquanto você está fazendo uma narração? Olha, eu acho que digo pro player, todo mundo que joga tem uma história por trás ou do porquê está jogando ou do porquê está ali acho que nunca parei pra pensar num campeonato que eu estou fazendo o que está passando na cabeça do jogador no momento que ele está ali porque eu como jogadora eu peguei um tempo que eu não fui para um presencial pro quesito de não ter porque era o estava começando ali o feminino de Overwatch então não tinha então eu nunca pensei como é estar no meio de uma torcida gritando o seu nome gritando o nome do teu time o que é isso? o que isso vai representar? porque pode dar assim um nervosismo ali na hora e você acabar não conseguindo jogando isso eu já já vi que aconteceu com o jogador que o jogador acho que já falou isso em entrevista que ele acabou ouvindo a torcida e ele não conseguiu jogar por estar em nervosismo pressão né pressão é muita pressão ali em cima de você principalmente vamos supor tem 15 mil pessoas ali te assistindo e 15 mil pessoas falando e você não consegue concentrar no jogo então tipo é uma pressão tão grande ali no meio da partida que você fica nossa e agora tipo essa pressão como caster eu até consigo citar porque como eu falei eu comecei mais no casting quando entrou a pandemia que foi aquele presencial presencial online online e eu nunca tinha conhecido mas como que é um presencial eu nunca sabia como que era aí entrou tipo 2021 também deu aquela aliviada mas não tanto mas mesmo assim continuou os onlines no dia que eu fiz o meu primeiro presencial não lembrava nem meu nome pela pressão pela pressão e aquele tempo que você ficou trancado em casa e tudo junto porque em casa você tá no conforto do seu quarto tipo tá ali você e o seu computador falando pra uma câmera se tá no meio da partida você pode ali desligar a câmera quando volta você liga de novo mas você tá num presencial tipo sentada ali na bancada tem 500 câmeras na nossa frente 300 luz tudo acontecer e você fica meu Deus e agora aqui eu não tenho como desligar nada o que eu faço então assim o meu primeiro presencial foi uma situação que eu estava muito nervosa então não sabia não conhecia eu ainda mais por ser tímida então foi toda uma desenvoltura que eu tive que ter nesse primeiro presencial mas hoje em dia eu já fiz eu já fiz muito presencial já então tipo eu olho pro presencial hoje e falo não de boa tô tranquila só mais uma transmissão mas o primeiro foi muito muito pesado tem uma coisa que sempre falam sobre pessoas eu sou tímido também tem uma coisa que as pessoas falam sobre pessoas tímidas é que a gente não deixa de ser tímido a gente neutraliza a gente neutraliza esse lado a gente usa máscaras cria meio que um personagem diante das câmeras você faz isso um pouco eu nunca nunca deixei de ser tímida antigamente eu era muito mais tímida coisa de acabar tendo muito nervosismo por falar em público um pouco de tremedeira começar a agrediar então eu era desse jeito antigamente e o casting acabou me ajudando muito hoje em dia eu não sinto mais esse nervosismo tem aquele friozinho na barriga a gente começar a transmissão sempre vai ter mas eu ainda assim sou muito tímida eu sou ainda uma pessoa que sou um pouquinho quieta que às vezes tipo fico ali no meu cantinho então tipo eu ainda assim continuo sendo tímida tudo bem que do que eu era quando eu tinha meus 18 e 19 anos hoje não sou mais mas ainda continuo ali sendo tímida nós que eu tava